A Seleção Nacional de Futebol, Mambas, não foi além do quarto lugar da Taça Cozafa, após perder por 4-2 no desempate da marca de grandes penalidades diante da sua congênia do Eswatino. No tempo regulamentar, as duas seleções terminaram empatadas a uma bola. Ainda assim, os Mambas encaixaram o prémio monetário de 100 mil randes, cerca de 430 mil meticais, pelo quarto lugar, num torneio ganho pela África do Sul, que derrotou o Senegal na transformação de pontapés da marca de grande penalidade. Alguns deles não foram conseguidos, mas aqueles que são os objetivos mais importantes foram atingidos e isso para nós é que foi importante. Conseguimos uma boa participação com uma equipa jovem, com uma equipa que demonstra que tem futuro, um grupo de jovens que pode trabalhar nos seus clubes para ambicionar estar nos Mambas na equipa principal. É esse o principal objetivo, criar um viveiro. E isso foi conseguido. Um total de 43 casos positivos da Covid-19 em 88 elementos testados, cerca de 49% foram detetados nas equipas que, na tarde deste sábado, iriam disputar os últimos dois jogos de torneio de nutrição em basquetebol sênior masculinos, nomeadamente a final entre o Ferro Viejo de Maputo e o Costa de Sol, e o da atribuição do terceiro lugar entre as equipas da Politécnica e do Machequén. Todos estes elementos foram submetidos a este domingo e segunda-feira à retestagem, desta feita com o teste PCR para ferir o real grau de infecção, visto que os testes antigênio não oferecem 100% de fiabilidade. As internacionais moçambicanas Onélia Mutomben e Tamara Seda deram seu contributo para que o 1º de agosto vencesse o seu arquirrival Interclube de Luanda por 68-59 e conquistasse a Taça de Angola em basquetebol sênior feminino, cuja final foi disputada este domingo no pavilhão da Cidadela de Luanda. Mutomben e Seda, recentemente chegadas ao clube angolano, com o intuito de reforçar o plantel para o campeonato nacional local, conquistaram, sim, o seu primeiro título ao serviço da equipa militar. O Grupo Desportivo Maputo denuncia a venda ilegal de equipamentos desportivos, ostentando a sua marca e identifica os infratores pelo uso abusivo e fraudulento dos seus símbolos da coletividade, que este ano assinalou os seus 100 anos de vida. O facto é denunciado num comunicado de imprensa que identifica a empresa promotora destas ações fraudulentas que têm vindo a prejudicar o GDM, que atravessa uma crise financeira. O clube alvinegro revela que por duas vezes notificou a empresa JJ Sport por essas práticas e diz adiante que vai usar dos mecanismos legais para que o uso não autorizado, abusivo e fraudulento e ilegal da sua marca em camisetes ou outros artigos seja responsabilizado. Legenda por Sônia Ruberti E aí E aí E aí E aí E aí